As questões que foram colocadas, houve um aspecto que uniu estas três intervenções, foi de facto a defesa dos interesses dos grupos privados, foi isso que ouvimos aqui por parte destas três intervenções. Não foi a preocupação com a saúde dos utentes, nem com a saúde dos portugueses, nem o reforço do Serviço Nacional de Saúde. A questão é, que foi colocada pelos senhores, como é que se transfere mais recursos, a questão que os senhores colocam é como é que se transfere mais recursos que devem ser investidos do Serviço Nacional de Saúde para os grupos privados. Essa é a vossa preocupação. Não, olhem, não é a nossa, não é a nossa. Sabem porquê? As provas dadas dos grupos privados da saúde são estas, senhora deputada, propaganda enganosa a unidades privadas a dizer que têm serviços de urgência quando não têm a licença para o fazer. O que é que está aqui a interessar? Não é a saúde, é o negócio. Ou podemos dizer que as provas dadas por parte das unidades privadas é a recusa de utentes, a recusa de doentes para serem tratados, está a ver aquilo que interessa. Só é um negócio, não é a saúde. Senhor deputado Miguel Guimarães, aquilo que não podemos aceitar é desviar recursos financeiros que devem ser investidos no Serviço Nacional de Saúde para alimentar os lucros dos grupos privados. E é isso que este Governo está a fazer, esta medida em particular das OSF Model C é bem o exemplo disso. Quando devia-se estar a utilizar os recursos financeiros, os recursos do Estado, olhe, para valorizar carreiras, para valorizar os salários, para garantir condições de trabalho para os profissionais de saúde estarem no Serviço Nacional de Saúde, o que o Governo está a fazer é pegar nesses mesmos recursos financeiros, para quê? Para os grupos privados tirarem os profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde para esses mesmos grupos privados. E é isso que nós não podemos aceitar, senhor deputado, porque esta é a opção por parte deste Governo. Desde que este Governo está a governar, 4 ou 5 meses, diga lá, o que é que já foi feito para valorizar as carreiras? Para valorizar os salários? Não são isentivos, não é mais trabalho extraordinário. É na base, no salário, na carreira, é assim que se fixam os profissionais. E o que o Governo está a fazer é que mais profissionais de saúde saiam do Serviço Nacional de Saúde e que vão, procurem outras opções para as suas vidas, porque não lhes são garantidas essas condições de trabalho. E sabe porquê que nós colocamos estas preocupações? Porque sabemos que para garantir a saúde a todos os utentes é necessário, de facto, o reforço do Serviço Nacional de Saúde. Mas o Governo está a fazer o contrário. Aquilo que o Governo está a fazer é contribuir, é avançar e progredir no desmantelamento do Serviço Nacional de Saúde. Veja-se, o Serviço Nacional de Saúde tem menos respostas, tem menos capacidade. E para terminar, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, olhe, o que é mesmo, mais do mesmo, se para o Sr. Deputado é mais do mesmo, nós nunca nos cansamos de trazer aqui os problemas dos portugueses, os problemas dos utentes e os problemas dos profissionais de saúde. Se para o Sr. Deputado é mais do mesmo, para nós não é, porque aquilo que nós queremos é procurar soluções e caminhos, de facto, de reforço do Serviço Nacional de Saúde, para salvar o Serviço Nacional de Saúde, porque é essa a solução.